Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de modelagem fácil aqui no canal. O molde de hoje é esse short masculino, conhecido como short mauricinho, samba canção, short praia. Deixem aqui nos comentários qual é o nome que vocês conhecem esses shorts, como é que vocês chamam ele. É uma modelagem bem fácil, composta apenas de três partes, que são frente, costas e bolso. É um short de elástico, porém bem estiloso, pois possui acabamento nos bolsos, laterais e barra com viés. Ao desenvolver o molde, vou deixar tabelas com medidas pra que vocês possam desenvolver esta peça nos tamanhos P, M, G e GG. Peço a vocês que deixem aquele like maravilhoso e compartilhe o vídeo, pois assim você vai estar contribuindo para o crescimento deste canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, pois aqui você encontra semanalmente dicas de modelagem, corte e costura. O intuito do canal é que todas vocês consigam desenvolver, desde a modelagem, o corte e as costuras das peças que eu ensino. Antes de postar uma aula, eu estudo inúmeras maneiras a fim de descobrir uma forma que seja de fácil reprodução. Iniciei o molde pela parte da frente dos shorts, fiz um retângulo com 25 centímetros de largura por 44 de comprimento. Molde desenvolvido no tamanho P, para outros tamanhos, observem as medidas que aparecem na tela. A partir da parte inferior do retângulo, deixe um espaço com 7 centímetros e faça um traço. Prolongue o traço para fora do retângulo em 5 centímetros. Essa será a saída de gancho da parte da frente. Na linha inferior, avance para fora do retângulo 3 centímetros. Feito isso, é só ligar os pontos, demarcando o entre pernas dos shorts. Na região da cintura, desça 1 centímetro. Logo após, faça um traço na diagonal de encontro à outra lateral do retângulo. Com uma leve curva, desenhe o gancho da parte da frente. Na lateral próximo à barra, vamos fazer duas marcações com 5 centímetros. Uma na linha da barra e outra na linha da lateral. Ligue os pontos com uma curva. Molde da parte da frente pronto, é só recortar. Para encontrar o fio do tecido, nós se baseamos pela linha do gancho. Encontre o meio dessa linha e com o auxílio do esquadro, encoste o esquadro bem certinho na linha do gancho. E avance um traço para cima e para baixo. Para modelar a parte das costas, deixe uma margem com 5 centímetros no início da folha. Dos 5 centímetros para baixo, faça um retângulo com o mesmo comprimento do retângulo da frente, porém 3 centímetros mais largo. Segue as medidas aí na tela. Posicione o molde da frente sobre o retângulo das costas, de forma que a lateral fique certa e a barra também. Vamos copiar essa parte arredondada da lateral e demarcar a altura do gancho. Essa marcação é referência da altura do gancho das costas. Para demarcar o gancho das costas, avance para fora do retângulo 10 centímetros. Na barra, avance 8 centímetros para fora do retângulo. Após demarcar o entreperna da parte das costas, posicione o molde da parte da frente em cima e confira as alturas, pois o entreperna tem que ser igual, frente e costas. Na região da cintura, vamos avançar para dentro do retângulo 3 centímetros e subir 3 centímetros. O gancho da parte das costas sairá dessa marcação até lá embaixo, sempre com uma leve curva. Faça um traço na diagonal da altura do gancho até a lateral do retângulo. Feito isso, é só recortar o molde da parte das costas. Frente e costas prontas, vamos modelar o bolso. Para o bolso, vamos precisar de um quadrado de 31 centímetros de largura por 31 de comprimento. Dobre o quadrado ao meio. Na lateral, faça uma marcação com 9 centímetros, de baixo para cima. Na parte superior, faça outra marcação com 9 centímetros, da lateral em sentido à dobra do papel. Ligue os pontos com um traço na diagonal. Na parte inferior, próximo à dobra do papel, faça uma marcação com uma leve curva. Essa marcação é opcional. Caso você queira o seu bolso quadrado, não precisa fazer. Corte essa parte arredondada, abra o papel e corte o traço feito na diagonal. Bolso, faca pronto, forro e espelho juntos. Posicione o bolso sobre o molde da parte da frente e copie o traço feito na diagonal. Se você quiser, você pode cortar o molde da parte da frente nesse traço que fizemos. Eu não vou cortar, porque caso eu queira fazer um short sem o bolso, eu já tenho o molde pronto. Para cortar o molde com o bolso, é só dobrar essa parte para dentro e cortar no tecido. Dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Espero sinceramente que vocês reproduzam essa peça aí no ateliê de vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!